E eu fui para a Colômbia, cheguei antes de ontem na Colômbia, eita viagem do caralho, puta que eu queria conhecer o Caribe, mas o México estava caro demais, vamos para a Colômbia, cara é muito doido porque assim, eu juro para vocês, eu contava para vocês aqui, aconteceu mesmo, que eu fui trocado em M na Colômbia, o câmbio que lá não aceita um real, cara e um real é o que vale a 620 pesos, colombiano, um real, eu troquei 500 reais, a mulher me deu 1 milhão e 200 mil pesos, um milhão, em 500 reais, agora para e pensa, eu estava milionário, eu já não presto pobre, então você imagina eu com 1 milhão no bolso, menino, pensa na anarquia que eu fiz, falei para a minha mulher, falei, Fabrício, vamos separar, Ué, sou milionário na Colômbia, cara, por isso que Pablo Escobar mandava na porra toda lá, caralho, 500 reais deu 1 milhão, eu fiquei muito puto, cara, eu com dinheiro, com 1 milhão na rua, passando na rua, visitando um lugar que é perto de um venezuelano, que na Colômbia, até na Colômbia tem venezuelano, tocando o caralho de uma flautinha, eu dei uma nota de 50 mil para ele, não foi, Tom, 50 mil, tem nota de 50 mil, aí o venezuelano, graças, obrigado, eu falei, obrigado no caralho, enfia a flauta no cu, o cara no cu, eu falei, sim, no cu, enfia no cu a bola dessa flauta, é, estou milhão doido, olha, dinheiro que sou uma peste, fui jantar com, eu, minha mulher e mais dois amigos, fomos jantar, eu falei, como essa peste que eu pago, eu sou milionário nesse caralho, me respeita, jantar, tomar cerveja, fui pagar a compra, a janta deu 250 mil, pesos, eu falei, moça, mas nem veio cocaína na mesa, eu jantei quatro vezes, fiquei pobre, eu jantei quatro vezes, deu para jantar quatro vezes, para voltar para o Brasil, eu estava bacana de flautinha, horrível, aconteceu muita coisa bacana, aconteceu muita coisa, coisa engraçada, como por exemplo, a gente foi para, a gente foi para Medellín, chegou em Medellín, eu rio de qualquer coisa, bicho, eu me divido com pouca coisa, porque nós brasileiros, a gente acha que sabe falar espanhol, alguém aqui manja para falar espanhol? Quem? Quem manja de espanhol? Você? Ela fala espanhol? Fala, já foi para onde, já, senhora, foi para onde? Para Argentina, nossa. Caralho, eu não me orgulhava disso não, de falar espanhol, é o que a gente acha, é só falar espanhol, você acha chegar em um lugar que fala espanhol, você fala, ah, me dá uma cefegita, uma batata frita, não é assim, cara, que nós bebemos no primeiro dia, não conseguimos pedir um cachorro quente, viram vocês, nós bebemos na rua, aí tinha, tinha uma barraquinha, e lá chama, cachorro quente, chama peru caliente, né? É, peru caliente, depois que eu vim aprender essa porra, que é peru caliente, então nós bebemos, aí o amigo meu olhou, o Joca falou, será, como é que se pede cachorro quente? Eu falei, ah, cara, deve ser língua mundial o cachorro quente. Aí, a senhora falou, me deram cachorro quente? Aí, a senhorinha da barraquinha, o quê? Eu falei, não, velho, era um sei o que, escrito um sei o que caliente. Aí, chegou o Jimmy, tá, com nós, o Jimmy falou, ah, não vê um cachorro caliente? E a mulher, o quê? Não compreendo. Eu consegui pedir o cachorro quente. Eu descobri a maneira de você pedir cachorro quente em qualquer língua, qualquer uma. Eu cheguei para a mulher da barraquinha, falei, moço, ela, o quê? E aí, eu... Ah, 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 ah. Ela, perucaqueada, falei, sim, com duas safixas. Eu, o quê? Porque eu me divirto, eu... Eu me divirto, cara. É um ônibus lá, ônibus se chama buceta. Não é? Não sei se você já foi para a colégia. É buceta. Eles falam buzeta, mas é escrito buceta, ônibus. E eu já sou um pouco trouxa, né? Aí eu tava aí, meu Deus, e ainda eu queria conhecer o estádio do time lá. E eu perguntei pro cara do hotel, falei, eu o que faço pra chegar no estádio, conhecer o estádio? Daí o cara falou, ó, aqui na frente, passa lá buceta. Aí você pega lá buceta e... Buceta, ele falou, sim, eu falei, mas passa buceta. Ele falou, passa. De cinco minutos, de cinco em cinco. E vi no ônibus, escrito buceta. E aí, cara, eu falei, peixe que diferente, no Brasil tem carro do ovo. Agora dá pro cara, e eu me divirto pra caralho. Meus amigos, com vergonha de mim, iam me divertindo dentro do ônibus. Abriu a porta e eu, é buceta! E o povo dentro do ônibus, ué, doido! Saiu dentro do ônibus, porra, tamo dentro da buceta, hein, pessoal! Bucetão do caralho, né? Me apertadinha essa buceta, hein? Ah, buceta! Cheguei no motorista, eu falei, quanto tempo o senhor trabalha com buceta? Dezoito anos, eu falei, é, se entendo a buceta! Ah, ô, rapaz! Tu já bateu outra buceta? Imagina o embucetamento que não ia ser! Buceta com buceta! Eu me divirto com pouca coisa, velho! Vamos pra Sandréas, é a ilha do Caribe, Sandréas! Sandréas, pra passar, eu só passei raio! Eu sou velho, eu sou velho! Pra mim, qual é o passeio? Eu chego, sento e bebo! Pra mim, esse é o passeio! Eu não quero ir pra ficar caminhando, cara! Eu não aguento caminhar! Aí eu tenho que acompanhar as outras pessoas, eu quero passear, eu não preciso, só eu! É, com o parapeste de um passeio, o que acontece? Tem a ilha de Sandréas, e daí tem outras ilhas lá, aí, vamos conhecer as outras ilhas? Eu falei, não precisa, é ilha! É igual isso aqui, ó, é um monte de barro, e ao redor é água, não precisa! Fui com os filha da puta, num barquinho! Trezentos mil pesos, pra ir na porra de um barquinho! E o barco lá, e água na minha cara! E eu, puto, nove horas da manhã, dentro da porra de um barco! Aí, cheguei num determinado lugar lá, o cara parou o barco e falou, ó, isso aqui é um mangue! Falei, foda-se a porra! No Brasil, o que mais cara aí tem é mangue! Podia estar dormindo! Aí levaram nós para o outro lado da ilha! Aí cheguei, juro pra vocês, é uma ilha? Juro pra vocês, vocês me tiram! Do tamanho desse teatro aqui, assim... Tinha duas mil pessoas coladas, assim... Um sol, do caralho! Aí, mais ou menos dois quilômetros, tinha outra ilha, e tinha uma corda, uma corda amarrada, que você ia de uma ilha pra outra, segurando na corda, a água batia no pescoço! E o povo atravessando pra ir pra outra ilha! Aí eu, pô, vamos atravessar? Aí eu, vamos! Pô, e nós pegados na corda, no meio do mar, juro pra vocês, que tem essa ilha! Aí você indo, cheio de velho na minha frente, velho que sol, caralho! E eu pegado na corda, e eu tenho certeza que a porra daqueles velhos tava mijando, eu tenho certeza! Porque a água vinha em mim, bem quentinha, e a água do velho, e o velho, devagar, eu... Meia hora pra chegar na outra ilha, segurando uma corda no meio do mar! Cheguei do outro lado da ilha, sabe o que tinha lá? Nada! Tivemos que voltar! Passei um merda do caralho! Eu não gosto de passear! Cheguei-me em Medellín, fui roubado em Medellín! Me roubaram em Medellín! Ou seja, a gente foi... A primeira noite, fomos jantar, tinha uns lanchonetezinhos assim na rua! Eu falei, pô, pra qual pessoa? Aqui tem ainda o garçom, tinha dois garçons lá, lanchonetezinhos! Fala, aqui tem uma picada do marinheiro! Fala, mano, do prato! Fala, picada do marinheiro! Não tem do capitão? Sai do Brasil pra tomar picada de marinheiro, velho! Que merda, né, mano? Aí o cara, não, 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 é muito bom! É, pedi em mim, a batata frita, a linguiça e umas carnes lá! Então, a gente comeu, fui pagar, tinha dado 80 mil pesos! Fui pagar, duas voltas de 50, o cara foi no caixa, Júlio, você vai lá, cara, fui no caixa! Voltou e falou, essa nota é falsa! Tinha uma nota falsa! Ele foi no caixa e trocou a minha nota! Falei, cara, mas como assim, se eu troquei na casa de câmbio? Eu peguei na nota e realmente era falsa! Falei, mano, quem perde o tempo da vida falsificando o peso? Tem que ir batendo, filha da puta, desse! Aí o cara, eu dei o meu troco de 50 e fui pro hotel com o cara de trouxa do caralho! Fui com o cara de trouxa, roubado na Colômbia! No outro dia, a gente pegou um guia, e fazia um tour pro Medellín. E aí, eu falei, cara, que é muito perigoso, e eu juro pra vocês que o guia falou, não, não, vocês que são turistas, é muito tranquilo que vocês andam aqui, muito tranquilo! Porque os turistas são protegidos pelos narcos traficantes! Eu juro pra vocês que ele falou, eu falei, como assim? Os narcos protegem vocês! Porque os turistas vêm aqui e gastam dinheiro, então nada acontece com vocês! Podem andar tranquilamente na rua! Mano, quando eu fiquei sabendo que nós era protegidos pelos narcos, a primeira coisa que eu voltei pro hotel, eu falei, eu vou lá na picada do marinheiro, eu vou lá! Cheguei puto na frente, eu falei, hierro de puta! Valeu lá, mas tá todo sumamá, o lanço, o papá, seus ninhos, e todos que ele o cerca! Mal parido! E eu botei a rola pra fora e fiquei assim, não é feito valeu pra você! Pelo que é isso, eu falei, lá picada do brasileiro! filha da puta! Mas no cu!